Terceira parte do nosso vídeo de período regencial, eu te garanto que você não ouviu tudo que eu tente pra te explicar nesse vídeo aqui, tudo! Mas antes de mais nada você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção! Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Risseu, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, nossa parte 3 de período regencial, vídeo importantíssimo, tema importantíssimo, que muita gente tem dúvida. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sino, né? Esse sino que tá aparecendo aqui, ó, pra você saber sempre quando tá entrando no vídeo novo pra você aqui no canal. Curte esse vídeo também porque não vai te custar nada! Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu aprontei aqui pra você, ó, produção, produção, vem, 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 vem! Tira o print! Coisa linda, coisa maravilhosa! Pessoal, no nosso último vídeo sobre período regencial, na parte 2, já teve parte 1 e parte 2, então volta aí se você não assistiu os outros vídeos, pra você entender isso aqui, você sabe que vai ser criado um ato adicional em 1834, que vai estabelecer a regência Trina se transformando em regência Una. Vai ocorrer uma eleição e o Diogo Feijó, que já havia sido ministro da Justiça e tudo mais, vai assumir como regente Uno em 1835. Ele ficaria de 1835 até 1837, ele ficaria um pouco mais de tempo, só que a gente tem alguns problemas. Assim que ele assume, o Feijó, ele é um cara que, primeiro, ele era padre, ele vai entrar em conflito com a igreja, isso já é um ponto importante, por conta de questões de celibato e tal, que é aquela questão do padre se dedicar somente à vida religiosa e não se relacionar sexualmente com nenhuma mulher, enfim. Ele vai se envolver num conflito com a igreja por conta disso, isso já gera um desgás, mas tem outro problema. Assim que o Feijó assume, em 1935 já estoura ali no Pará a cabanagem, em 1935, ela vai até 1940, ela vai até 1840, então já estoura no Pará a cabanagem. Aí também estoura a farroupilha no Rio Grande do Sul, então já também é muito impacto. Essa aqui dura 10 anos, ela vai até 1945. No final do comando dele ali, no final do governo dele, da regência dele, em 1937, estoura a Sabinada na Bahia, que vai até 1938. Então, olha só, galera, três rebeliões de caráter separatista em lugares distintos. Uma no Pará, outra no Rio Grande do Sul e a outra a Sabinada na Bahia. Gente, olha só, três em lugares distintos. E aí, para piorar, nós ainda temos uma convulsão política ali, porque aquele partido dos moderados se divide em dois, os progressistas e os regressistas. Aquele partido dos moderados que havia incorporado o grupo dos restauradores, o partido dos restauradores, se você assistiu a primeira aula, você está entendendo o que eu estou falando, que vão perder força quando o Dom Pedro I morre, vai ocorrer uma separação e a formação entre dois grupos, os dois partidos políticos diferentes, divergentes, antagonistas, os progressistas e os regressistas, que você também vai chamar muito, no segundo reinado, de liberais e de conservadores. A gente sabe que não tem tanta diferença entre os dois, a gente não tem muita diferença entre os dois, mas eles vão antagonizar ali o cenário político, principalmente durante todo o segundo reinado. Então, esses caras aqui, os regressistas, os conservadores, eles vão fazer, meu irmão, um senhaço. Eu vou até botar aqui o C, vou botar o C aqui de conservadores e o L aqui de progressistas e liberais. Então, esses caras aqui, eles vão fazer um senhaço, né, cara? Por quê? Porque quando essas rebeliões, elas ocorrem em diversas partes do Brasil, coincidentemente, foi logo depois de uma maior descentralização. A gente tem o Código de Processo Criminal e tem o Ato Adicional, que vão descentralizar o poder nas províncias, tirando, muitas das vezes, a força de polícia, o legislativo, o judiciário, do poder central do Rio de Janeiro. Então, essa descentralização, essa autonomia, para esses conservadores, é o fator que vai promover essas rebeliões separatistas. E aí, os conservadores vão falar assim, os regressistas vão falar assim, E aí, tá vendo? Olha só a merda que deu, olha só o problema que deu. Porque se não fizéssemos isso aqui, se a gente não tivesse dado essa liberdade, não teria esse problema. Tá vendo como o Brasil nunca vai poder ser uma república? E aí começa, inclusive, a surgir esse discurso de que o Brasil, como república, nunca funcionaria, que não seria eficaz. Dizem, inclusive, que a regência foi o primeiro laboratório de república que o Brasil teve, e que, por não ter dado certo, isso evidenciaria que a república brasileira nunca daria certo. Olha só que loucura. E aí, gente, por conta de todos esses fatores, essas pressões, enfim, o Feijó, ele renuncia em 1937. O presidente da Câmara, Pedro Araújo Lima, que era um grande fazendeiro ali de Pernambuco, vai assumir a regência em 1937 e vai dar início à fase do regresso conservador. Lembra das duas fases? Avanço liberal e regresso conservador? É quando Araújo Lima assume em 1937 a 1940 que ele estabelece o regresso conservador, que é um período de quê? De centralização. Olha, ele vai regredir, ele vai conservar o poder, ele vai centralizar. Então, ele vai nomear ali pessoas ligadas ao partido dos regressistas para assumir os ministérios, para ocupar os carros dos ministérios. Ele forma um ministério chamado de Ministério das Capacidades. Esse Ministério das Capacidades é um ministério composto por regressistas. Beleza? Então, o Ministério das Capacidades é um ministério composto por regressistas. E esse Ministério das Capacidades vai criar algumas coisas importantes, como o Colégio Pedro II, como o Arquivo Público Nacional e como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, eles vão criar aí três coisas importantes. O Colégio Pedro II, inclusive, que é um dos grandes colégios federais no Rio de Janeiro até os dias de hoje. E como medida de centralização também, eles vão criar uma lei que vai interpretar o ato adicional de 1834. Porque para o Araújo Lima, o ato adicional de 1834 era um ato que ele vai chamar de anarquista. Era um ato que queria implementar o fim dos poderes no Brasil. O fim de qualquer tipo de centralização de qualquer autoridade. Então, essa lei interpretativa do ato adicional, ela interpreta aquele ato de 1834, ela centraliza o poder. acaba com as Assembleias Legislativas Provinciais, vai centralizar o poder ainda mais, voltando o poder para o Rio de Janeiro, tentando tirar ali os poderes de polícia das províncias e centralizando cada vez mais os poderes novamente no Rio de Janeiro. Aí que tá. Quando ele cria esse ato, beleza, ele dá início a um processo de regresso, de centralização e tudo mais. Quando Dom Pedro II assume, ele também dá início, a ele também dá continuidade, na verdade, a essa proposta de centralização. Só que tem muita gente que pensa o seguinte, olha, eu lembro, professor, que em 1840, Dom Pedro II assumiu com cerca de 14 para 15 anos, era um molecão, né, pá, e assume como imperador. O que, para muita gente, é uma loucura, é uma doideira. Dom Pedro II, imperador, com seus 14 para 15 anos e tudo mais. Tem muita gente que fica nessa coisa. E realmente, se a gente parar para pensar, é uma loucura. O que você tava fazendo com 14, 15 anos? Talvez você tenha hoje, 14, 15 anos, e tá me assistindo aqui. Então, se imagina, você imperador do Brasil. É claro que Dom Pedro II teve todo um aparato ali administrativo. Vai ter o Conselho de Estado. Dom Pedro II vai ser criado de uma forma pra se tornar imperador, de certa forma, jovem. Mas não com 14 para 15 anos. Esse movimento, que é o chamado golpe da maioridade, que ocorre em 1840, com certeza, na tua cabeça, você pensaria assim, ah, mas esse movimento, então, é um projeto dos conservadores, que estavam insatisfeitos com tudo que tava acontecendo, queriam centralizar mais, e vão botar o moleque pra ser imperador o quanto antes. Lê do engano, tá? Não é um projeto dos conservadores. Esse projeto é um projeto, gente, dos liberais. Olha aqui. É um projeto dos liberais. Aí você fala assim, ué, caramba, professor, então eu não entendi. Como é que é um projeto dos liberais, mas eles estão defendendo centralização? Não tá dando pra entender. Exatamente isso, gente. Olha só que doideira. Por que os liberais vão comandar esse projeto do golpe da maioridade? Porque eles haviam perdido espaço na política. Por isso que a gente fala que entre liberais e conservadores não há grandes diferenças. Os dois estão interessados por poder, na verdade. Os dois estão interessados ali por vontades específicas, vontades dos seus grupos políticos. Tanto é que o próprio José Bonifácio, ele vai falar que em uma das reuniões que ele vai do golpe da maioridade, que vai defender o golpe da maioridade, parece que eles estavam dividindo uma barra de chocolate. Cada um queria ficar com o seu pedaço, cada um queria ficar interessado com a sua própria vontade, com os seus interesses específicos e individuais. Não tinha um projeto pensando na melhoria do Brasil, e sim nos seus interesses políticos. Esses liberais, por mais que não defendessem necessariamente uma centralização, defendem o golpe da maioridade, colocando Dom Pedro II como imperador e tirando Araújo Lima antes do tempo, porque eles acreditavam que eles, fazendo isso, eles teriam o apoio de Dom Pedro II, que os levaria para formar o primeiro ministério. Eles estavam certos, porque quando Dom Pedro II assume, dando início ao segundo reinado, quem ele coloca no primeiro ministério são os liberais. Esses caras formam um clube da maioridade, em que eles vão coletar várias assinaturas. Diga-se de passagem... Opa! Minha caneta caiu aqui. Diga-se de passagem, esse projeto aqui, ele une progressistas, progressistas e regressistas. Tem muita gente que acha que os regressistas acabam ficando contrários, mas não, eles acabam apoiando esse movimento, que era um movimento que eles vão alegar que buscava estabelecer, eles queriam, na verdade, promover ali a estabilidade política que o Brasil não desfrutava há cerca de nove anos. De 31 a 40, a gente tem várias rebeliões. Então, o projeto deles, eles não vão falar que é porque eles queriam assumir a política. A gente sabe isso hoje. Mas na época, eles vão alegar o seguinte, nós precisamos que o Brasil volte a viver numa estabilidade política que já não vive há anos. E aí, inclusive, os regressistas vão apoiá-los nesse movimento de trazer estabilidade política para o Brasil. E vão, inclusive, começar a imprimir fotos de Dom Pedro II, o jovem imperador, para dar aquela sensação de, apesar de jovem, já era alguém muito responsável, com roupas bem sérias, né? E vão espalhar isso em todos os repartimentos públicos ali no Rio de Janeiro, mostrando ali como esse imperador estava pronto para assumir. Em julho de 1840, falam assim, ó, você vai assumir em dezembro, beleza? Você assumiria o poder ali como imperador. Ele fala assim, não, eu quero já. E em julho de 1840, ele assume como imperador, dando fim ao período regencial e iniciando o famosíssimo Segundo Reinado. Deu para entender, minha galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. E curte esse vídeo, que não vai te custar absolutamente nada. E ajuda também o SOS História a crescer cada vez mais. Produção, já solta aquele baile para a gente sair aqui do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.